E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master, e hoje nós vamos para mais um episódio desse quadro que tá um pouquinho parado no canal, mas que vai voltar com força total, né? Porque hoje eu tenho um convidado extraordinário aqui, né? Estou honrado que ele aceitou o meu convite, mas ele vai se apresentar pra você. Pode falar aí. Salve, duelistas! E aí galera, Fernando do CybestinBR, e honrado estou eu, né, por estar aqui participando aí e cedendo aí essa entrevista aí pro Ritual Master. Muito obrigado mesmo, olha, antes de começar a entrevista, né, eu queria te dar os parabéns, né, pelo seu canal ter atingido os mil inscritos, você ter conseguido. Eu acho que você, sinceramente, é um grande exemplo, não só pra mim, mas pra vários youtubers que estão começando, que nesse mundo de Yu-Gi-Oh! você sabe que é um nicho até que bem pequeno, mas você realmente conseguiu fazer um ótimo trabalho. Então, meu, parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho, que está sendo muito bem visto. Pô, cara, muito obrigado, e esse reconhecimento pra mim, ele é muito importante, porque realmente é desgastante, é trabalhoso, e ter alcançado essa marca inicial de mil inscritos realmente representa que vale a pena continuar tentando, porque no início é muito difícil. Então, todos que estiverem começando, persistam, né, muitos vão parar e por isso não vão conseguir. Se vocês continuarem, o momento vai chegar. Isso daí, isso daí, pessoal. Isso daí é um incentivo a todos, né, então a gente vai falar hoje, conhecer um pouquinho sobre o Fernando e a Sabestin, né, conhecer o início, como é que está sendo. Então, se vocês já gostaram do vídeo, né, já gostaram do conteúdo que vai ter hoje, não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos, né, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né. Então, vamos começar. Fernanda, quanto tempo que você joga Yu-Gi-Oh!? Como é que você começou no Yu-Gi-Oh!? Cara, então, meu primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! foi o tradicional TV Globinho, World Monsters, o gosto pelo jogo começou ali, tá ligado? Era, estava um momento propício, então, saía correndo da aula, filava umas aulas aí pra ver. Eu realmente precisei, né, deixar o professor falando lá sozinho, porque eu tinha que assistir Yu-Gi contra Pegasus. Então, começou naquele tempo, velho, cartinha pirata, tal, e depois disso, cara, eu fiquei jogando Tag Force, porque eu passei vários anos sem saber nem que existia um jogo oficial, cara, a divulgação do TCG é péssima. Eu simplesmente não sabia que o jogo existia, com cartas originais que existiam campeonatos, era totalmente à parte disso, né, sempre gostei do jogo, mas não sabia que tinha todo esse universo. Vim descobrir lá por volta de 2014, que foi quando eu realmente comecei a pesquisar sobre os produtos e tal, e aí o meu grande sonho era comprar aquela box dos Cavaleiros lá da Távola Redonda, o Nobu Knight. Não estava trabalhando, não consegui, então fiquei só no sonho mesmo, só vim ter dinheiro pra poder investir no jogo lá pra 2017, que foi quando eu comprei de fato o meu primeiro deck, que foi o Nobu Knight, e aí sim, digamos que eu entrei pro jogo de fato, né, em 2017 mais ou menos. Depois disso, eu joguei muito pouco também, por falta de tempo, porque a vida é assim, né, cara? Tem aquele momento que você não joga porque você não tem dinheiro, e aí quando você tem dinheiro, você não tem tempo que você tá trabalhando pra ter dinheiro. A vida é um paradoxo absurdo. Exatamente, exatamente. Bem que você falou, né, que realmente a divulgação do jogo de Yu-Gi-Oh! no Brasil é uma coisa assim que quase que não existe, né, porque eu também fui conhecer o jogo porque eu fui atrás, porque eu não vi divulgação em lugar nenhum, eu não vi que tinha torneio, eu não sabia de nada. Você só sabe que depois de Yu-Gi-Oh! realmente quando você entra pro mundo de Yu-Gi-Oh! né, mas você falou que começou a ser jogar sério em 2017, né, e por coincidência, né, se eu não estiver enganado, você me corrija aí, 2017 foi o ano em que os Saibess se lançaram, né, se eu não estiver enganado. Me conte assim, eu acho que todo mundo quer saber, qual é a sua relação, Fernando, com os Saibess? Então, cara, o Saibess, ele tá diretamente ligado com uma das maiores frustrações, que na verdade foi a minha primeira grande frustração no card game, porque um dos meus primeiros decks que eu montei, por conta de ser muito barato, foi o Luna Light, e o outro que eu já tava na expectativa de montar, e esse demorou muito de ficar pronto, foi o Blackwing. Só que aí, cara, eu consegui montar esses decks em 2017. Então, quando eles efetivamente chegaram na minha mão, sabe, todo aquele sonho ficou desconstruído, porque juntamente quando chegaram os decks, lançou a nova MR4. Ou seja, deck sincro, velho, lixo, Blackwing, meu Deus, coitado, lixo. O Luna Light ainda dava pra jogar, pra você usar uma fusão como matéria da próxima, então, de boa. Mas Blackwing foi uma tragédia, velho. Então, em 2017 foi um divisor de águas, né, eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso ser só mais um que critica as novas mecânicas do jogo e para de jogar, e etc. Ou eu posso ser um cara que vou abraçar essa mecânica nova, vou me adaptar a ela, e vou fazer parte dela. E foi a opção que eu escolhi, tá ligado? Então, eu falei, beleza, lançou a MR nova, e junto com ela lançaram Monstros Novos. Bom, já que eu tô começando do zero, deixa eu começar com um tipo de monstro que também tá começando do zero. E foi a partir daí que surgiu essa minha relação com o Saibess. Isso daí foi até que poético, né? Você falando assim, de uma certa forma, você estava começando do zero, uma nova, um novo tipo de monstro, um novo tipo de invocação estava começando do zero, então é como se fossem feitos um pro outro. Eu acho que realmente é uma coincidência assim, que estava destinada, né? Então, né, mas aí você falou da sua relação com o Saibess em si, eu achei muito bonito até, e como surgiu a ideia de começar a gravar vídeos? Você já começou com a ideia de fazer a Saibess Team, antes você tinha algum outro tipo de projeto, que depois se tornou a Saibess Team? Então, a Saibess Team é bem interessante, porque também tem relação. Uma das coisas que, pra mim, é muito importante em qualquer jogo, é você ter um domínio das regras. Eu acho que isso é uma questão básica, né? Não faz sentido você jogar algo sem ler as regras antes. Quando eu comecei a passear pelo Yu-Gi-Oh! e fazer os primeiros duelos, mesmo de Lunalight mesmo, eu, antes de começar a jogar, eu dei uma lida naquele manual básico, entendi de fato como funcionava, mas percebi que muitas das pessoas que eu enfrentava, no nível fofã mesmo, porque eu demorei de comprar a ideia do competitivo, no fofã mesmo, muitas dúvidas relacionadas à regra, muita dificuldade de jogar. E aí eu pensei, pô, velho, o cara que está começando, ele precisa de um suporte, ele precisa de algo que ajude ele nesse primeiro momento. Então, foi aí que eu pensei no CyberstinBR como uma forma de ajudar outras pessoas que também estivessem começando, inclusive a descrição do canal, na parte sobre, estava escrito, né? Nós tentamos ensinar sobre o jogo enquanto nós aprendemos, então foi algo pensado realmente para ajudar pessoas que estavam tendo primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! através do anime do Vrains, que era o anime do momento, e o cara, pô, eu quero jogar Yu-Gi-Oh! Para onde é que eu começo? Velho, Yu-Gi-Oh! é muito complexo, cara. Yu-Gi-Oh! é extremamente difícil de jogar certo, tá ligado? Então eu pensei, pô, todo mundo que vê o Saibese no anime, ele vai querer jogar com aquelas cartas e provavelmente vai ter dificuldade com as regras. Então aí eu juntei tudo e comecei a fazer vídeos ensinando a jogar de Saibese, né? Mas aí eu falei sobre mecânicas básicas, cara. Eu revisei tudo porque os Saibeses, eles são fantásticos nesse aspecto. Eles foram lançados gradativamente seguindo a mesma ordem das invocações que foram lançadas no card game. Então você tem o link, meio que a invocação nova, mas depois vem Ritual, depois no Tempo Fusão, depois no Tempo Cinco, na mesma ordem, Exceed. Não tivemos pêndulo, mas enfim. Enquanto o cara assiste o anime, ele consegue aprender aos poucos todos os tipos de invocações e ir jogando com o deck que é extremamente divertido. Então foi um casamento perfeito, cara. Realmente foi uma visão muito boa da sua parte, né? Você viu que o anime ia evoluindo junto dos Saibeses e ia ser uma fonte fácil para o novato. O novato ia começar, só tinha link, depois ia introduzir o ritual, depois ia introduzir... Então foi muito interessante essa sua sacada. Mas você me disse que você, no For Fun, que você demorou para comprar a ideia de competitivo, mas você comprou, né? Eu conheço você, já se enfrentou em torneios. Então você, uma hora você falou assim, ó, competitivo é um cenário real, eu quero entrar nisso. Como é que foi? Como é que você percebeu? Qual foi o deck que você quis e como é que está a sua visão hoje? Tirando o fato da quarentena, é claro. Bom, minha decisão por entrar no competitivo sempre, sempre, sempre passou pela questão financeira. Na verdade, cara, para mim, o competitivo é o objetivo final do jogo. Ele é o ápice do card game, entendeu? Então, você joga em função de ser o melhor que você pode. E você só vai saber se você é o melhor se você estiver competindo com outras pessoas. Então, só que, realmente, existem barreiras de entrada no competitivo que, para o novato, a mais impactante é o valor das cartas. Claro que, com o passar do tempo, o cara vai adquirir experiência, vai aprender a substituir cartas, vai começar a entender que ele não precisa montar melhor build, ele não precisa montar exatamente aquele deck que ele vê lá ganhando campeonato, YCS. Não é o deck ideal para onde ele, de fato, vai jogar. Mas isso aí vem com o tempo. A primeira barreira é dinheiro. Então, quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh, desde o início eu sempre tive vontade de jogar campeonato. Eu sempre quis jogar campeonato. O anime é sobre o campeonato, cara. É o reino dos duérlistas. Foi um caramba, velho. Imagina você receber uma carta para ir para uma ilha disputar um campeonato, tá ligado? Então, disputar está na essência do anime, tá ligado? Então, eu sempre gostei desse lado. Agora, demorei de comprar ideia por conta do dinheiro, meu primeiro deck foi Luna Light, porque era barato. E aí, eu só fui jogar competitivo mesmo, quando eu já estava bem organizado financeiramente, consegui montar uma build razoável de um deck que eu gosto muito. E aí, eu realmente consegui dar os meus primeiros passos no competitivo. E como é que você vê, assim, o cenário competitivo de onde você mora, do local que você joga? Você é satisfeito? Você acha que pode melhorar? Você tem alguma coisa assim para elogiar? Me conte assim, a pessoa quer saber aonde você joga. Cara, então, eu moro em Salvador. Meu cenário local é complexo de entender e de explicar. Eu sei que existe uma quantidade muito grande de jogadores, porque eu nunca fui um dia de sábado na loja de Salvador que não tivesse de 20 a 30 pessoas relacionadas a Yu-Gi-Oh! Comprando, vendendo, trocando, enfim. Então, eu fiquei perplexo quando eu fui participar do meu primeiro torneio competitivo. E se eu não me engano, cara, foi uma época até boa, recentemente piorou, vocês sabem. Tinha 17 ou 18 pessoas. Só que, de um tempo para cá, eu observei o quê? 2019, ali mais ou menos, 12 pessoas, 13 pessoas, às vezes 14. Então, cara, o cenário local aqui, ele tem pessoas, mas tem pessoas que não jogam com frequência no competitivo. As pessoas que jogam são bons jogadores. Então, eu tenho vontade de dizer, o cenário é forte. Só que a quantidade total de pessoas é pequena. Então, eu fico meio termo. O cenário é bom ou é ruim? É forte ou é fraco? Depende, cara. Eu sinto que deveriam ter mais pessoas jogando e dispostas a jogar. Eu não entendo por que as pessoas não jogam competitivo. A gente até tem um podcast sobre isso, né? Lá no canal Cyberstin. Se seria, talvez, medo de perder, que afasta as pessoas do competitivo. Vai aparecer o card aí com o link, gente, para quem quiser dar uma passadinha lá. É, mas assim, o cenário, até então, velho, pela competência dos jogadores, eu diria que é um cenário muito bom, extremamente competitivo. Realmente, isso tem que ser dito, né? Você vai tomar umas porradinhas aí se você nunca jogou no competitivo. Você vai chegar perdendo, que é normal. Mas é isso, cara. Tem pouca gente. O defeito de Salvador é terem poucas pessoas jogando no competitivo. Muito bom. A gente viu como é que você começou no jogo, como é que você começou com o Cyberstin na sua vida, como é que você começou com o canal, como é que você conheceu no competitivo. Mas, se eu não me engano, Cyberstin significa time Cyberstin, né? Então, significa que você tem uma equipe. São pessoas que você já conhecia, que você conhecia através do jogo. Me fale um pouco do seu time, né? Cyberstin, do pessoal que está com você. Pronto, Cyberstin foi uma sugestão de nome que foi dada pelo meu primo. A ideia do canal, quando eu pensei em criar o canal, eu convidei de imediato o meu primo para fazer parte do projeto, porque ele já tem um currículo muito legal produzindo conteúdo para o jogo. Ele escreve, ele é redator do Nexus, um dos maiores, né? Meio de comunicação de Yu-Gi-Oh! Então, ele já teve blogs pessoais sobre o card game. Ele escreve muito bem. Então, quando eu planejei fazer o canal, de imediato eu fiz o convite para ele. Então, desde o início, foram sempre, no mínimo, duas pessoas nesse time, né? Entre aspas. Meu primo e eu. E depois, algumas outras pessoas foram sendo recrutadas. Algumas pessoas entraram, gravaram alguns vídeos, terminaram saindo por motivos diversos. E, atualmente, existem quatro pessoas que produzem conteúdo para o canal. Meu primo e eu. tem uma pessoa de São Paulo que é um grande fã de Saibese, que é o Zugo. Eu convidei ele, porque ele estava sempre comentando com comentários positivos, né? Interessantes, em quase todos os meus vídeos. Então, eu falei, pô, esse cara entende de Saibese. Eu vou chamar esse cara para produzir conteúdo. E ele topou estar aí fazendo vídeos. E um amigo do meu primo, que é o Daniel, que ele também é um grande fã do anime. E aí, ele já entrou. Ele tem pouca experiência no card game. Então, ele pega mais aquela questão de fazer análise de episódios, curiosidade sobre os decks. Então, a gente vai diversificando aí quem faz o quê. E termina não faltando conteúdo para o público, né? Muito bom. Eu acho que a gente respondeu as perguntas assim que o pessoal tinha mais curiosidade mesmo. Saber como você começou o time. Então, vamos para o finalzinho, né? Que é um papo mais descontraído. A gente sabe que o deck mais forte, se eu não estou enganado. De Saibese, né? Foi Salamandrade. E tem muito conteúdo desse no seu canal. Me fala, você gosta de Salamandrade? Foi um deck que ajudou o canal a crescer? Você teve? Que você jogou? Que você gosta? Me conte aí. Tem alguma relação? Vamos lá. Salamandrade, cara. Então, como é que eu vou falar sobre Salamandrade? E para que as pessoas entendam, né? Talvez as pessoas demorem de entender. Mas, por incrível que pareça, o Salamandrade, ele não é o meu deck preferido. Nem dentre todos os decks Saibese. Você já me enfrentou no competitivo. Se eu não me engano, eu não lembro se eu estava de Salamandrade. Mas quem já jogou contra mim deve lembrar que eu sou um grande fã dos decks de Trap. Eu gosto muito de Controle. Então, muitas das partidas que eu fiz no competitivo foram de Altergeist, foram de Frog. Então, assim, porém é uma característica pessoal minha. Eu gosto dos decks de Controle. E tem um carinho especial pelos decks de Trap. Só que... O Salamandrade, ele é um deck que tem um apelo muito grande. Por quê? Porque ele é acessível e ele é extremamente forte. Então, como a proposta do canal é pegar o jogador que está querendo aprender o jogo, mas vai chegar o momento que você vai ter seguidores que já passaram desse período de aprender o jogo e agora estão querendo entrar no competitivo. O cara já passou pelo Fofan, já entendeu as regras, ele quer começar a jogar para ganhar. Então, o canal cobre os conteúdos que eu entendo que a pessoa precisa para dar aquela força. Então, o vídeo mais visto do canal tem 2,7, 2,9 mil visualizações, eu não tenho certeza, é um vídeo de combos do Salamandrade. Que é quando eu explico para as pessoas como fazer aqueles combos clássicos, os primeiros combos do Salamandrade do tempo que, meu Deus, não tinha nem tomado lista ainda. E a ideia é ajudar mesmo. E é por isso que ele é um dos decks de Cybex que tem mais conteúdo no canal. Agora sim, eu entendo que a procura por Salamandrade é maior, então eu produzo mais sobre Salamandrade, mas eu também faço o que eu posso para não deixar os outros decks de Cybex de lado. Então, tem duelos reais com as cartas físicas de todos os decks de Cybex, com exceção do Ignister, porque, né, enfim, foi lançado coitado em janeiro, mas o mundo acabou. Não consegui gravar um duelo ainda de Ignister. Mas todos os outros, cara, combos, tem vídeo de combo de Marinses, tem combo de Mefmec, como dar o Tecal, invocar o Saiu no Cima, tem tudo, cara, tem... O que for referente a Cybex, a pessoa acha. Se chegar lá no canal e digitar o nome do deck, vai aparecer, no mínimo, uns 10 vídeos aí de cada deck de Cybex. Lembrando, pessoal, que o link para o canal do Fernando aqui, o nosso grandioso Cybex Team, vai estar na descrição se você quiser conferir, mas é claro que você já deve conhecer ele, mas não custa nada empatizar isso, né? Você disse que o Salamandrade não era o seu deck preferido, nem entre os tex de Cybex. Então, me fale aí, qual seria o seu deck favorito entre os decks de Cybex e o seu favorito assim, de todos, entre todos? Dentre os Cybex, o meu deck preferido é o Cybex puro, ou seja, é o tipo em si Cybex, que não tem relação específica com nenhum arquético. Na minha concepção, o Cybex puro não é o mesmo deck do Code Talk, para mim, são decks diferentes, porque o Code Talk, ele tem a premissa do Extra Link como principal jogada do deck. O Cybex que eu chamo de Cybex puro é aquele Cybex que quer passar com ritual, fusão, ou ritual e sincro para fazer o controle, fazer o lockdown, que é impedir o oponente de declarar ataque, impedir o oponente de dar alvo, de destruir meus monstros. Então, como eu falei no início, é que eu tenho esse viés de gostar do controle, apesar do Cybex puro, ele não ter uma interação com o turno do oponente, ele não tem negadores, salvo o Dark Food, mas deixa ele quieto por enquanto. Salvo o Dark Food, apesar de ele não ter essa interação, ele controla bem, porque ele faz um campo ali no turno, bem fechadinho, que impede o oponente meio que de vencer, e na volta, quando vem para ele de novo, ele tem possibilidade de dar o TK. Você tem um ciclo que bate, faz o bicho voltar para ele poder bater de novo, você tem uma fusão que manda links como matéria para o Brave, o Link Rate, você pode para cada Link Rate aumentar até mil pontos de ataque dessa fusão, você brincando, você faz o bicho ficar com 10 mil pontos de ataque, você tem um Exceed que invoca a Link do Brave para ele ganhar ataque para o Link Rate apontando para ele, enfim, o deck tem meios de não morrer, jogando o primeiro, faz o campo dele, controla, segura, beleza, e quando o oponente não vai conseguir terminar, e quando volta para ele, ele tem chance de ir. Então eu gosto dessa dinâmica do Cyberspour, eu acho bem bacana isso. Entendi. É, pessoal, lembrando, né, que vou deixar também aqui no card o vídeo do duelo contra a Dulce, onde eu usei a Robignista, se vocês quiserem ver, até mesmo o Dark Fruit em ação, né? Então, e o deck que você gosta sem ser de Cyberspour? Meu deck preferido, cara, de todos, por enquanto, ainda é o sapo. o sapo é um deck extremamente sensível, coitado, frágil, mas eu realmente simpatizo muito com o sapo. Inclusive, algumas das versões de Marincense que eu uso é com o sapo. É um deck que eu curto muito, velho. Gosto muito da dinâmica dele. É bom quando você consegue juntar duas coisas que você gosta de uma coisa só, né, o sapo, o cybersp, faz um Marincense ali, muitas pessoas não acham que é a melhor versão, mas pra você tá juntando útil e agradável, né? Sim, sim, agora você comentou um assunto interessante, cara, que é a questão de não ser a melhor versão. Sim, eu disse que sou exágio, né, eu não tenho opinião formada porque realmente eu nunca parei pra analisar. Mas vale um adendo aqui bacana sobre isso aí, que é o seguinte, é bom que as pessoas que estejam ouvindo, elas também adquiram isso com o passar do tempo de não confundir o que elas gostam com qualidade. Eu consigo discernir, por exemplo, que os decks que eu mais gosto talvez não sejam os decks ideais pra um evento competitivo. Eu sinto às vezes que tem algumas pessoas que, sei lá, não entram no competitivo porque o cara é um grande fã do Mago Negro e ele sabe que o Mago Negro não vai ter chances reais no competitivo dependendo dos outros decks que estejam lá. Então, por exemplo, eu gosto muito do Sapo, é meu deck preferido, mas eu tô vendo que o Sapo não tem gás, não tem pique pra acompanhar as outras coisas. Então, o mais próximo da mecânica que eu gosto, que eu me sinto à vontade jogando, que é o controle via traps e que tem um desempenho melhor que o Sapo, eu uso o Alter Gash no competitivo. Então, eu não fujo do que eu gosto, mas reconheço que talvez não é o melhor que o competitivo. então é bom que as pessoas também se liguem nisso aí, saber separar. Tenha, sei lá, todos os decks for fun que você achar divertido, mas tenha um deck também pra jogar campeonato e jogar campeonato abre sua mente pra muitas coisas e você evolui de forma geral no jogo. Com certeza. Então, é engraçado você dizer isso, né, porque eu faço conteúdo de ritual e já chegaram pra mim, né, no privado, me criticando porque eu faço o deck de ritual voltado pro competitivo, né, que eu boto, por exemplo, a engine de Raphibax, de Sincron, e muita gente falou que isso é como se tirasse, né, o propósito do ritual. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal, né, que eu mostro que dá pra botar o Raphibax em qualquer deck que bote Monstro Tune na mesa. E muita gente me critica, mas eu gosto de ritual, eu sei que não é a melhor versão, se eu quiser jogar de Sincron, eu botava em outros decks, mas eu gosto de ritual. Eles cabem aquilo que eu gosto, eu não vou fingir daquilo que eu gosto, mas eu também vou procurar alternativas para se tornar competitivo, porque também eu quero ir em um torneio com aquilo que eu gosto, mas sem também perder, né, não quero ser ninguém que acesse ficha grátis, entende? Então, isso é realmente uma visão que dá pra você conciliar, você pega um pouquinho do que você gosta, né, vai pra uma versão melhor ou até mesmo pra outra ideia que mais que tenha, como você mesmo citou, o Alter Guest, que é parecido com o Sato, tem aquela mecânica de controle, e você joga, dá pra você conciliar, desde que você abre a mão de alguma coisa, né, cada um de uma coisinha ali e todo mundo acha seu lugar no competitivo, não precisa ter medo, né? Agora, exatamente, né? Agora, pra finalizar, meu amigo, me diga assim, agora a parte que muita gente gera polêmica, me diga um deck que você não gosta, deck que você jogou contra ele e não gostou, ou você comprou ele de orgulho e depois vendeu porque não foi com a cara, algo do tipo. De eu não gostar do deck? Caramba, velho. Eu não me recordo de... nunca tenho raiva de nada, velho. Sim, mas não é raiva, é simplesmente, pô, você comprou, você viu, não foi com a cara, não... Ah, esse deck aqui eu não montaria, não. Só se não desse, eu jogava. É uma coisa assim, simples assim, não precisa, não sei não o que você odeia, mas só me gosta. rapaz, teve alguns decks que eu usei, que pra mim tiveram um desempenho razoável, mas que eu parei de usar depois, porque sei lá, eu comprei outros e tal, mas assim, velho, eu acho que não tem um deck que eu nunca usaria, tá ligado? eu experimentei de tudo no jogo, já tive deck de todos os tipos, pêndulo, fusão, ritual, acho que ritual, eu nunca tive um deck de ritual, agora eu parei pra pensar, ritual, acho que eu nunca tive deck de ritual, mas não, tranquilo, eu sou tranquilo em relação a isso, cara, eu acho que eu sou um grande fã da diversidade do jogo, tá ligado? Eu sou um grande fã de realmente chegar num evento e de vez em quando ver alguma coisa que eu não tava esperando na minha frente. Eu não enjoo dos decks, apesar do que muita gente se sente incomodado, poxa, o competitivo é o mesmo deck o tempo todo, eu canso, é normal, o cara tá usando o deck que ele acha melhor, se ele é o mais, que mais se repete, por exemplo, ótimo, eu já sei o que eu vou enfrentar, faço side pra ele, já vou com side num main deck, se for o caso, eu sei o que eu vou enfrentar, então termina sendo até melhor que todo mundo use o mesmo deck. Então pra mim eu sou tranquilo, cara, eu sou tranquilo quanto a isso, todos os decks de Yuviu deveriam ter seu espaço ao sol pra mim. Muito bom, muito bom. E agora pra finalizar a última pergunta, qual é a sua invocação favorita? Link! Link, chocan! Link, chocan! Então, pessoal, foi isso. Então, pessoal, foi isso, eu quero agradecer mais uma vez a Fernando por ter aceitado o convite pra fazer essa entrevista e falar um pouco sobre ele, sobre a trajetória dele e tudo mais, muito obrigado. Você quer finalizar pra falar alguma coisa? Cara, agradecer também pela oportunidade, foi algo que eu nunca fiz no meu próprio canal, então vou divulgar lá pro meu próprio público conhecer um pouco mais sobre mim aí também e valeu pela oportunidade, tamo junto, cara. Pronto, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos, né? Então, pessoal, é só isso, é aquele esquema de sempre, de um lado nós temos outro vídeo, do outro lado tem um botão pra se inscrever. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até a próxima.